Você sabia que Tupã foi oficialmente fundada no dia 12 de outubro de 1929? Tupã recebe esse nome devido a tribo que aqui habitava. Tupã, na língua tupi-guarani, tem o significado de deus do trovão. Com a grande presença de índios, Tupã acaba recebendo em suas ruas e vias públicas nomes indígenas, como tamoios, que significa avós, tabajaras, senhor da aldeia, e tapuias, que tem o significado de bárbaro. Porém, com o decorrer do tempo, com a urbanização e o loteamento do Jardim América, Tupã começou a ganhar nome de estados e países. E não para por aí! Hoje em dia, Tupã também possui nomes de ruas com pessoas que marcaram a história da cidade, como os ex-vereadores Alcides Muniz e Luiz Miguita. Tupã também possui nomes de ruas com pessoas que marcaram a história da cidade.